Você já ouviu falar em normicor? Esse termo tem sido muito usado nos últimos dias, mas parece que até os fashionistas mais assíduos estão encontrando dificuldades em seu significado. Para alguns, o termo enquadra as pessoas que estão despreocupadas com estilos e tendências. Para outros, normicor enquadra as pessoas que antes da beleza buscam o conforto. Entendeu? Bom, eu repercuti esse tema nas semanas de moda do Brasil. Olha só! Alice Braga, Gisele Bintin e Kate Holmes foram algumas famosas, consideradas normicor por seus estilos descomplicados, simples e comuns. Você pode até achar vários textos sobre o assunto citados em grandes veículos como The New York Times, Vogue e Elle. Bárbara Migliore, editora de moda da revista Vogue, explica o termo. Normicor é um desejo coletivo de vestir-se de uma maneira normal. Então, depois de um período que a gente viveu na moda, de muita exuberância, de muito bordado, muito brilho, muito exagero. Muita montação. Muita montação. Montação é a palavra-chave. Eu acho que vem um desejo contrário. E dessa vez o normicor, essa palavra foi inventada por um publicitário, ela vem do desejo de vestir normal. Então, o que é roupa normal? Não é nem uma coisa assim minimalista, porque o minimalista ele tinha uma intenção muito sofisticada por trás. O normicor, ele é uma tendência de básicos, sabe? De roupa que não tem muita elaboração. É claro que a hora que você dá um olhar fashion pra isso, ele também vem com muita elaboração, né? Dentro dessa simplicidade. Mas é basicamente um desejo coletivo. Uma vontade de estar com o pé no chão, de usar roupa normal. Tem uma coisa de t-shirt muito forte, de amarração na cintura. É uma roupa de gente que nunca se preocupou com a moda. Priscila, tem uma tendência muito grande na moda agora, que é o estilo normicor. Que é essa simplicidade da moda, né? Acabar com essa ditadura da montação, das pessoas serem mais naturais. Como é que você enxerga isso? Ah, eu só adoro isso, assim. Eu acho que o excesso, ele... Tem momentos, eu acho que mundo é assim, né? Quando você cansa de uma coisa, você quer outra. Então, isso vai se alternando, né? Uma hora é meio barroca, outra hora é meio minimalista. E isso vai indo e a moda é exatamente isso, né? E mudando. Então, agora é um momento de limpeza, mas daqui a pouco a pessoa cansei de ser limpa, quero ser lotada de informação. Aí vem. Eu acho que é assim. Cíclico, né? É, isso que faz a coisa ter graça. Eu acho legal, porque eu acho que é uma reação do que vinha acontecendo com todo esse movimento das blogueiras, das fotos de street style, todo mundo se vestindo, se montando, essa montação toda, eu acho. E aí sempre tem uma reação. Então, foi o nome cor, chegou. E aí com uma coisa mais tranquila, mais calma e... E que eu acho legal. Daqui a pouco também as pessoas vão se cansar de vestir dessa forma, mas, né? Sem cor, sem... Menos e aí volta tudo de novo. Eu acho que as coisas são cíclicas, assim. Mas eu acho o movimento muito legal, sabia? Essa coisa mais relax, mais... Fake, né? Mas é, porque ao mesmo tempo é super pensado, né? Os looks, mas eu acho legal. Não tem nada de despretensioso, né? Não, não. As coisas são super pensadas. Inclusive, talvez você tenha que pensar até mais um pouco para parecer despretensioso do que quando você pode se montar sem limites, assim. Talvez você tenha uma preocupação maior ali de juntar as coisas. Você vai ser adepta desse movimento? Nem sabia. Eu acho que eu sou assim diariamente. Eu não penso muito, não, gente. Acho que é isso. Por exemplo, hoje eu vim para apresentar. Eu vim com essa roupa e eu falei... Eles falaram que você não quer produção, não quer nada... Ah, mas eu estou bem, assim, sabe? Eu me sinto bem, assim. Então, se eu estiver bem, se eu estiver feliz, é isso que vai ser. Então, acho que eu já estou nessa onda sem saber. Eu acho que muitas pessoas vão aderir a esse movimento. Houve um certo exagero também nessa montação. Eu acho que no Brasil é mais difícil. A mulher aqui, ela gosta de estar arrumada. Então, você fala assim, ah, pra lá, você vai usar agora cabelo bagunçado, não vai usar maquiagem e tênis. Hum, como eu vou fazer isso, né? Então, talvez não seja o caso. Talvez eu vou continuar com o meu saltinho, etc. A ideia é você incluir uma ou outra peça, você usar essa tendência do seu jeito. Qualquer tendência na moda, ela precisa ser usada do jeito da pessoa. A pessoa precisa entender bem, antes de tudo, quem ela é. Então, se vai ter muita adesão, eu acho que sim, mas de uma maneira light. Hum, não sei não, hein? Será que esse estilo desmontada vai pegar entre as capixabas? Acho que, como disse Daniel Ueda, esse estilo é mais pras gringas. Bom, se bem que eu mesma conheço várias mulheres que não estão nem aí pra moda. O que elas fazem questão mesmo é de conforto. Bom, enfim, né? Cada um com a sua prioridade, cada um com o seu estilo. Concorda? E agora, chegou a hora de mostrar o presente que será sorteado esta semana. São duas bolsas. Uma de praia, 100% poliéster, que vem com uma necessária acoplada para guardar protetor solar, carteira e celular. E outra para guardar o kit manicure, com estampa feminina e espaço para guardar esmaltes e todos os acessórios para fazer as unhas. Presente da marca Vice-Versa. O sorteio é feito lá no meu blog, no Folha Vitória, e o endereço está aqui na tela. É só acessar e deixar um comentário em qualquer post desta semana. É sempre assim, a gente lança um sorteio e no mesmo post a gente divulga o nome do vencedor do sorteio passado. É assim que vem acontecendo nos últimos quatro anos, desde quando decidimos dividir com você, telespectador, um pouco das peças de moda e dos produtos de beleza que mostramos aqui no programa. E antes de me despedir, eu quero convidar você a me acompanhar no Instagram, rede social que escolhi, para dividir um pouco mais do meu dia a dia e dos bastidores das gravações do Vitória Fashion. Um super beijo e feliz carnaval! Tchau! Tchau!